Alô, comunidade! Porto Alegre pede coragem e a esperança pede passagem Por Fernanda Melchiona na Prefeitura e Márcio Chagas com o Luiz É triste ver Porto Alegre deixar o seu povo carente e sem atenção É triste ver a desigualdade ser realidade sem solução Eu quero ver a cidade pra todos que faça do centro a periferia Cultura e arte por toda parte, saúde, alegria Porto Alegre pede coragem, o futuro é a gente que inventa Eu vou de Fernanda e Márcio, meu voto é 50 A esperança pede passagem, o passado ninguém mais aguenta Eu vou de Fernanda e Márcio, meu voto é 50 Eu vou de Fernanda e Márcio, meu voto é 50 Oh, mulher! Que o povo do Alegre recebe a esperança Dança Oh, mulher! Na vida do povo tu trará mudança Avança Oh, mulher! Oh, mulher! Na vida do povo tu trará mudança Avança Porto Alegre pede coragem, o futuro é a gente que inventa Eu vou de Fernanda e Márcio, meu voto é 50 A esperança pede passagem, o passado ninguém mais aguenta Eu vou de Fernanda e Márcio, meu voto é 50 Porto Alegre pede coragem, o futuro é a gente que inventa Eu vou de Fernanda e Márcio, meu voto é 50 A esperança pede passagem, o passado ninguém mais aguenta Eu vou de Fernanda e Márcio, meu voto é 50 Eu vou de Fernanda e Márcio, meu voto é 50 É triste ver Porto Alegre deixar o seu povo carente sem atenção É triste ver a desigualdade ser realidade sem solução Eu quero ver a cidade pra todos que faça do centro a periferia Cultura e arte por toda parte, saúde e alegria Porto Alegre pede coragem, o futuro é a gente que inventa Eu vou de Fernanda e Márcio, meu voto é 50 A esperança pede passagem, o passado ninguém mais aguenta Eu vou de Fernanda e Márcio, meu voto é 50 Eu vou de Fernanda e Márcio, meu voto é 50 Porto Alegre pede coragem, o futuro é a gente que inventa Eu vou de Fernanda e Márcio, meu voto é 50 A esperança pede passagem, o passado ninguém mais aguenta Eu vou de Fernanda e Márcio, meu voto é 50 Porto Alegre pede coragem, o futuro é a gente que inventa Eu vou de Fernanda e Márcio, meu voto é 50 A esperança pede passagem, o passado ninguém mais aguenta Eu vou de Fernanda e Márcio, meu voto é 50 Eu vou de Fernanda e Márcio, meu voto é 50